De lua, da brisa vem tomar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo, arroba uma lua de mer Danço a rolar o que e o tchá tchá tchá, sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sussuar, quero ouvir você chanar Danço a rolar o que e o tchá tchá tchá, sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sussuar, quero ouvir você chanar Damn son, these biches want some, hey Freddy can I up, no bitch you fucking dumb Damn son, these biches want some, hey Freddy can I up, no bitch you fucking dumb Hello, hello bitch, what you want, getting up a phone, lots of bullshit, huh Make you give a damn about a silly old crap, bitch I'm gonna rob you, bitch I'm on the matches Don't wanna talk, man, damn, give a fuck, run your shit, slip, don't give it up Better not be in the streets, run up on me, keep the batman and these branches I don't mean to hurt you, but I need more money, kinda funny how the Freddy wanna call you You a dumb bitch, huh oh, I think I gotta go, big bitch, what you wanna know Made a hit, don't kick, the bed, don't big blast, made a blast hobo But damn son, these biches want some, hey Freddy can I up, no bitch you fucking dumb Noite de luar, a brisa vem tomar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo a querer o teu beijo, e na rua uma lua de mer Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar, quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar, quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar, quero ouvir você chamar